Lumi Gang 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 Pega o choro de ontem que chega a ser Mãe nem o bolso não a te sou de ser Beijo e suga não em boca ninguém Bunigas ta quebrado e ainda sa de bem Lumi Gang Lumi Gang Lumi Gang Lumi Gang Pega o choro de ontem que chega a ser Mãe nem o bolso não a te sou de ser Beijo e suga não em boca ninguém Bunigas ta quebrado e ainda sa de bem Lumi Gang Lumi Gang Un tenis verde nem o bolso Mãe nem o bolso não a te sou de ser Beijo e suga não em boca ninguém Bunigas ta quebrado e ainda sa de bem Tempo frio e os ficha E ta sinos ta na festa Lumi Gang Quente quente dentro de Dorchester Lumi Gang 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 Pega o choro de ontem que chega a ser Mãe nem o bolso não a te sou de ser Beijo e suga não em boca ninguém Rafinha ta quebrado e ainda sa de bem Gang moronós in the cut down Lumi Gang, Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Gucci Gang, Ronda Bumi Gang De não tem gás a deita foz e mãe no pinha gang Tchê ganhou na carro, sempre oraiado Pistola nem helado, buka pode go Nigga boy broke, buka tem um dólar Busta pedioso e mola, tchê ganha sapato Tchê trovo sapato, D-boy é fake Bupa não é móia, deixa paranoia Minha cinderou, tchou maior de Gucci Bobo cinderé fake, tchou maior de gato Cibu dá pra dodo, nutabas abraço Que ele é de seu nome, tamo no pro espaço Cibu dá pra tafu, abo é palhaço Puta peão tega, pula nalí F**k f**k tchê ganha, tchê ganha Puta henna me, bufra mota matã Te dão só ganha nalí, quele Lumi Gang Tchê trovo nalí, gang gang Lumi Gang, Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumi Gang Boga show no giun, tchê chiga sang Money nang e o bozo na te sode sang Bêche suga luim, buka ninguem Bu niggas a kebado, indes a de bian Gang moronós in the cut down Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumi Gang Pega show no giun, tchê chiga sang Money nang e o bozo na te sode sang Bêche suga luim, buka ninguem Bu niggas a kebado, indes a de bian Gang moronós in the cut down Lumi Gang, Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumi Gang, Manto sempre louco Bu niggas a quebrado, esse é meu citroco Chori é bonita, uma e o bom corpo Mantem o dragão, minha equipe é porto Real niggas ali na street, job us up e não se é pouco Sempre mantem o real, com mantem o moda pouco Manda boca ali na street, bu niggas chita o bolo Casado com o dinharo, gasto a pensa na pelcono King de as merda, nunca me esse trono Poi bu chore e mana John, monte filme porno Dinharo na gilera, dinharo dentro fono Cibu chore e rebelizan, gata faxina em colo Am beck de retorno, põe vejo esta calcinha Põe negas mantidolo, baza a cima nega a pouco Páginas pulmão, rena assim na copo Cásala de baixo, dague eu na copo Nega minha soldier, mesa sempre pronto Tiro na cabeça, já que anda macaponto Ca for de casinai, põe lhe tiro de tabu Camisa, eu sou carro, representa polo Na jocke vinda rassa, o guat aguenta botar lodo Gata fax con um fake, nega dessa no no Lumi Gang, Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumi Gang Pega o choro de ontem que chega a ser Pega o choro de ontem que chega a ser Mor inferі, a ne guy sa kia parat in desade pé tan Gang, bueno n'oze e datade Lumi Gang, Lumi Gang, Lumi Gang Lumi Gang, Lumпон Plug perm 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 Twee Pega a shoro de ontem que chega a ser Arraigingas pulmão, rena assim na copo No ét COifs c жisten, lo guat aguenta mal 率 na judge porn deliver Gang, bueno n'oze e datade Lumi Gang, Lumi Gang Carl Change cá Ah, já vai, já vai, já vai!